Valor dos imóveis, eis uma questão bem debatida entre os consumidores que pretendem comprar ou alugar uma casa, um apartamento, qual imóvel que seja, né? Quem vai nos ajudar a saber o que compensa ou não, é Mari Verdun, que aliás, ela entrevistou uma pessoa que é especialista no assunto, porque hoje é dia de Mari Help. Mari Help! E o assunto do Help de hoje é o sonho da casa própria. Para quem já assinou um contrato de compra e venda antes e já viveu todas essas etapas de aquisição de imóveis, talvez esta tomada de decisão não seja mais tão assustadora. Mas, para quem está entrando em contato com este assunto agora, existem muitas informações importantes sobre todo este processo. Por isso, eu estou aqui com ela, com a Sandra, na Sol Imóveis, e hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Mas antes, Sol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Obrigada por estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Sol, antes da gente tirar a dúvida do pessoal, conta um pouquinho. Fala um pouco sobre a Sol Imóveis. Isso. A Sol Imóveis é uma imobiliária que foi criada por mim há 12 anos. Foi um sonho, sonhado por Deus. Veio de algumas tribulações, de alguns momentos difíceis. Mas, nesses momentos difíceis, é onde Deus trabalha nos dando presentes. E a Sol Imóveis é um verdadeiro presente na minha vida e daqueles que trabalham comigo. São 12 anos, estamos mudando para a nossa sede própria. Graças a Deus, a partir do dia 1º de setembro, Mari, estaremos em novo endereço. Olha só, já começamos com novidades por aqui. Sol, e agora então vamos falar de aquisição de imóvel. Quais são as etapas para uma compra? A primeira etapa é você ter certeza da aquisição desse imóvel. Você precisa saber o imóvel que se encaixa não só no seu perfil, também nas condições que você pode adquirir esse imóvel. Não adianta você comprar um imóvel muito bonito, muito grande, mas ele não se encaixa no teu bolso. Você vai, faz um financiamento e aí as parcelas ficam pesadas. Então, você tem que contrabalancear. Ah, esse imóvel não é o que eu sonho para mim. Mas ele é o sonho de Deus para você. Por quê? Porque ele vai se encaixar no seu bolso. Hoje você compra um imóvel de acordo com as suas condições. Amanhã você compra um outro imóvel e os anos vão passando e você vai adquirindo conforme as coisas vão melhorando na tua vida. Certo. E aí escolhemos então o imóvel. A partir disso, qual que é a próxima etapa? Isso. Se a aquisição é por meio de financiamento, tem todo um processo, ele é lento, ele não é rápido, mas a partir do momento que você consegue todos os documentos, faz conforme for solicitando para você. Olha, eu preciso dessas e dessas etapas. Assinou o contrato de financiamento? O imóvel é seu? É, mas tem mais algumas etapas para serem cumpridas. Você tem que estar preparado para pagar o ITBI, que é a guia da prefeitura. A documentação no banco é uma coisa que surpreende muito as pessoas. As pessoas nem sempre têm consciência de que quando ela vai financiar um imóvel, existe um custo desse financiamento. Você não vai fazer uma escritura. Por quê? Porque não é escritura. É ter um contrato de compra e venda, com alienação, porque é financiado, no qual tem força de escritura. Então, no caso, esse documento ainda não é o documento da casa, porque a gente sabe que tem o documento da casa. Esse é de compra e venda. Isso. Esse é como uma escritura. Você assinando o contrato, o imóvel é seu, só que a etapa não termina aí. Por quê? Porque você precisa registrar esse contrato. Antes do registro, você tem toda uma documentação, que é feita dentro do banco, que tem um custo razoável, tem o ITBI. Quando é a sua primeira aquisição, você tem descontos na prefeitura e no cartório, e depois você leva para registro. Certo. E todos esses custos dependem do valor do imóvel? Cada financiamento tem o seu custo. Eles são realmente proporcionais ao valor do imóvel. Só que também tem a ver com o tipo de financiamento que você está fazendo. Então, nesse caso, vai depender do recurso de onde foi originado o financiamento. Certo. E para finalizar, a última pergunta é quanto tempo demora esse processo? Tem mais ou menos uma base? Aí vem uma pergunta difícil de eu responder, porque não depende de mim e nem de nenhum corretor. Às vezes, não depende nem mesmo do correspondente. Tudo é de acordo com o início, que já veio com a documentação correta. O correspondente fez o processo correto. O banco vai assinar dentro de um menor prazo. Vai depender de todas as etapas, porque são muitas as etapas. Está aí, então, tirando as dúvidas de você que está querendo realizar o sonho da casa própria. Procure a Sol. Sol, já faça um novo endereço. Isso. A partir do dia 1º de setembro, nós vamos estar atendendo na Rua da Vila de Alexandria, número 314, na Lapa. É bem pertinho de onde a gente está aqui hoje. Olha só, gente. Então, já anota o endereço e procura a Sol. Voltamos aos estúdios.